É fim de semana violento em alguns pontos, alguns trechos de rodovias goianas. Duas mulheres morreram. Nesse caso aqui, me dá a foto da empresária. Uma empresária muito conhecida ali na região de Itaberaí. 42 anos. Ela estava no carro com toda a família dela. Quando olha só a imagem do acidente. A Erika Tavares Bueno, de 42 anos, morreu nesse acidente entre uma caminhonete em que ela estava e um caminhão. O motorista do caminhão vai ser solto pagando fiança de 500 reais. Eu vou falar agora com o marido da vítima, o Oswaldo Tomé de Sá, e com a advogada da família, a Geice Carla. Pessoal, primeiramente, meus pêsames, nossos sinceros sentimentos. A gente não consegue nem mensurar a dor que vocês estão sentindo. O trauma, a família toda no carro. O senhor, sua esposa, seus filhos, até neto, e acontecer algo assim. Eu queria saber, é claro que o trauma ainda está muito forte na cabeça, mas o que o senhor se lembra do acidente ali, de como tudo aconteceu? Olha, a gente estava vindo, né, tranquilamente, com a família, netinho, dois filhos, minha esposa. E vindo na rodovia, de repente, aquele caminhão daquele tamanho entra e tampa toda a rodovia, sem uma solução para a gente sair, infelizmente. Era um trevo? Como é que ele entrou de uma vez? Atravessou a rodovia? Foi. Ele saiu do posto de uma vez. Eu, para mim, lá nem é permitido fazer isso, mas ele saiu do posto de uma vez e, infelizmente, foi... A visão dele, ele teria, ele tem visão para ver, que a gente estava vendo. Mas, como ele entrou de uma vez, eu tentei de todas as formas, mas, infelizmente, não conseguiu. E ali, na hora, bateu bem do lado, né, a gente vê na imagem, danificou demais, bateu bem do lado onde a Erika estava. É, porque a gente, a gente tentou tirar, né, a gente tentou tirar para ver se não batia. É o reflexo, um reflexo, só que não tinha nada... É o reflexo. Não tinha nada o que fazer, porque olha só a imagem lá, nós estamos passando a imagem aqui ao vivo, volta lá na imagem do carro, por favor. O caminhão está totalmente atravessado, não tem para onde, não tem para onde sair da via. E olha o tamanho desse caminhão. Imagine você, você está na rodovia ali, trafegando normalmente, quando um caminhão me atravessa na sua frente. Meu Deus do céu! As demais pessoas que estavam no veículo, como é que elas estão? Graças a Deus, só alguns ferimentos, um leve, só o netinho que quebrou o fêmur. Mas, graças a Deus, já foi medicado, já foi engessado, está em casa. O dia do possível, estamos bem. Vocês já sepultaram a sua esposa? Já, já sepultou, já. Onde que ela foi sepultada? Ela foi sepultada aonde? Ela foi sepultada em Uruíta, no distrito de Uruama. Vocês são da região aí, são pessoas batalhadoras, ela era uma mulher bem batalhadora, trabalhadora, né? Trabalhadeira, muito trabalhadeira, uma pessoa que não tem nem como falar. Uma pessoa de um coração grande, uma pessoa, uma mulher carinhosa, uma mulher preocupada com os filhos, com os netos, com os netos, com a família, cheia de vida, cheia de vida. Aí, infelizmente, a imprudência fez isso. É, totalmente irresponsabilidade. Por isso, eu quero até falar com a doutora. Doutora, o que aconteceu ali? Parece que esse motorista desse caminhão foi preso, né? Mas a audiência de custódia, né? Na audiência de custódia, teria decidido que ele vai ser colocado em liberdade, mediante uma fiança aí, ínfima, digamos assim. Boa noite. Sim, a defesa foi pegada de surpresa com essa decisão, porém, não tão surpresa, visto que durante a apreensão dele, flagrante na telepacia, a autoridade policial havia habitado uma fiança no valor de 1.500 reais. E naquele momento, não foi pago, ele foi recambiado para a unidade prisional, e na audiência de custódia que se deu no dia 17, às 13h20, teve a decisão do qual colocaria o mesmo em liberdade, mediante pagamento de fiança, no valor de 500 reais. Nós temos informação aqui no processo que, até o momento, ele ainda não se encontra em liberdade, visto que não fora juntado a guia correta do pagamento da fiança, o mesmo que se encontra ele recolhido. E, assim, a defesa fica indignada com essa situação, não questionando a decisão da juíza de forma alguma, mas, assim, esse acidente que a gente, como defesa, entende que ele assumiu o risco, que a gente trata-se de um homicídio de dólar eventual, que ele assumiu o risco de morte, agindo de várias formas, até mesmo imprudente, porque, segundo pessoas que entendem no local, que são peritos de trânsito, falam que aquele estilo de conversão que ele fez, isso foi uma forma errada. Outra forma também que a gente quer que seja apurada, se o mesmo possuir autorização para trafegar no horário, porque o horário que ele estava trafegando era um horário noturno, e, segundo informações, o caminhão que possui nove eixos não poderia estar trafegando naquele momento. Não pode mesmo, não pode mesmo, bem lembrado, bem lembrado, um caminhão daquele... Me dá a imagem do caminhão de novo aí. Um caminhão daquele tamanho não pode trafegar uma hora como essa, não. Doutor, e me causou aqui também um espanto, porque eu estou, inclusive, com o termo da audiência de custódia aqui na minha mão, e o que está sendo imputado a esse senhor é a prática do crime previsto no 302 do CTB, ou seja, a prática do homicídio culposo, né? Quando não há intenção de matar, isso me causa um espanto tremendo. Vocês vão tomar alguma providência no sentido aí de, talvez, mudar essa imputação, algo assim? O que vocês vão tomar de medidas de agora em diante? Sim, é porque naquele momento ali não tem como se fazer uma perícia, né? Até mesmo porque o procedimento no local foi feito com esse procedimento de emergência. Então, assim, segundo a perícia, que foi no local, ela, preliminarmente, ela, que a gente verifica, e realmente, ele assumiu o risco. Então, assim, nós vamos estar procurando o delegado responsável, o inquérito policial, e verificando junto ao mesmo quais são as diligências que ele irá tomar nesse caso. Porque, como eu já disse, nós entendemos a defesa que ele assumiu o risco no momento quando ele foi fazer aquela conversão. Uma conversão que, para um eixo daquele, seria extremamente risco. E a gente confia nisso, confia na justiça, espera essa justiça, que a conclusão do inquérito, que o mesmo seja indiciado por homicídio doloso, com dólar eventual, pois ele assumiu o risco, justamente. Ele assumiu o risco. Muito obrigado. Qualquer novidade pode chamar a gente aqui, espaço aberto. E para a família do senhor, fica os nossos desejos aí, que Deus conforte o coração de vocês. É, gente, triste demais. Inclusive, a defesa do motorista informou que o caminhoneiro não haveria ingerido bebida alcoólica e que ele permaneceu no local para prestar socorro. Disseram também que lamentam profundamente a morte da vítima dessa senhora aí, Érica. Obrigado. Obrigado. Obrigado.